Do alto da torre de Belém, Lisboa fica ainda mais alta e mais bela. Ali, o mosteiro incrível dos Jerônimos. E foi daqui que os navegadores, os navegantes se fizeram ao mar. Para cumprir todas aquelas peripécias que eles cumpriram. Pequenas e grandes embarcações. Logo à direita uma marina. E aqui um monte de gente enrolando a língua. O maior enrolador de línguas aqui que surgiu hoje, estou eu. Pense num cabra cansado, exaurido das suas potencialidades. Isolado nesse mundo de meu Deus. Longe do Bixiga, distante de Paquetá. Cadê aqueles pratinhos deliciosos lá de Paquetá? Que eu pago no máximo R$ 25,00. E fico nessa lusitana exploração aqui. Tá bom, tá bom. Para o momento, foi o que nós conseguimos arranjar. Dessas alturas aqui, a coisa é diferente. É uma visão daquelas, viu? Olha o pessoal lá embaixo. Parece todo formiguinho. É bonito, bonito, viu? Vamos fazer um avance ali. Vira aquela construção. Vira aquela construção. Vira aquela construção. É uma imaginária. Vira aquela construção. Vira aquela construção. Vira aquela construção. Vira aquela construção. Lá vai o pessoal. E eu encerro minha visita por aqui, por hoje. Certo? Certo.